Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise geral do iPad 10. Para quem não acompanha o canal aqui sabe que eu estou mais incluso no ecossistema da Samsung, então sempre é interessante testar um tablet de marca diferente, tá? No geral eu vou comentar sobre tudo que ele pode oferecer mais do ponto de vista de estudos, tá? Mas uso profissional também esse tablet que se adequa bem e eu vou comentar com calma sobre isso. Nesse vídeo de review eu quero falar inicialmente sobre design e construção. Então é um tablet que ele é muito bem construído, tá? Em comparação com o Tab S9 eu não senti que ele fica devendo em nenhum aspecto. A construção em metal, o vidro me parece ter uma boa resistência, tá? Nesse primeiro momento um pouco de uso com a caneta, eu fiz uma limpeza também, não percebi nenhum micro arranhão, né? Limpei com aquelas flanelas, tinha um pouco de poeira na tela. Enfim, o tempo de uso dele por enquanto é curto, né? Usei só por alguns dias, mas até o instante não senti nenhuma vulnerabilidade, tá? É claro que ele não tem aquela resistência IP68 do Tab S9, mas até aí, né? Só os tablets da Samsung realmente oferecem essa vantagem na qualidade de construção. Por que que eu tô comparando assim? Porque pra fazer o review dele tem sempre que considerar o preço que ele foi adquirido, né? Esse tablet foi comprado aí por volta de R$2.500,00, lacrado, né? Na OLX, eu sempre uso muito a OLX, tanto pra vender, mas também pra comprar. Eu posso fazer um vídeo sobre como foi esse meu processo, né? De busca pelo produto. Mas enfim, acho que design dele muito acertado. Finalmente a Apple ajeitou o local da câmera. Eu acho que isso implica também no design, né? Essa câmera mais horizontal, você vai fazer uma videochamada, você vai fazer uma reunião. Ninguém quer a câmera localizada aqui na lateral do tablet, né? Imagino que a maioria das pessoas que já participaram de reuniões vão concordar comigo. Pessoal, antes de comentar sobre a tela, lembrando vocês, tem links de afiliado na descrição. Entrem no grupo do Telegram e do WhatsApp. E se você gosta de conteúdo de tecnologia, se inscreve, comenta, compartilha e ativa as notificações. Vamos lá. Então, a tela dele, como vocês estão vendo aqui, ela é muito bonita. Eu estou gravando com o S23 Ultra, espero que ele não distorça as cores, mas realmente eu não tenho nada a reclamar da qualidade de tela que eu estou observando nesse dispositivo. Inclusive, me atrevo a dizer, eu tenho um Tab S9 aqui atrás, que tem uma tela AMOLED. Mas se eu colocar um conteúdo preto aqui, deixa eu ver se eu consigo, a Apple TV, nenhum conteúdo aqui vai ser muito escuro, não. Mas a vantagem do AMOLED tende a ser para a representação de cores mais escuras, né? O preto é aquele bem mais profundo. Se tiver uma luz apagada, um quarto absolutamente escuro e o dispositivo com Always On Display, você consegue ver só o relógio, né? Porque realmente os pixels se apagam completamente. Realmente, aqui a gente não tem o AMOLED, tá? Mas para quem for estudar aqui, olha, não tem como reclamar dessa tela, tá? Sinceramente, em questão de cores, elas são vivas. A resolução aqui do que eu estou olhando no meu olho, né? Não vejo nada de pixel. Se eu der um zoom e eu olhar pela câmera, pela tela do celular, talvez eu consiga ver alguma coisa. Mas é isso, né, gente? O review, ele é do uso do dia a dia. Eu não vou ficar procurando pixel aqui só para falar com vocês. Na distância que eu estou, que é cerca de dois palmos, uns 50 centímetros da tela, olha, pode ficar tranquilo. A tela é excelente, tá bom? Sobre desempenho, aí é que o iPad realmente ele começa a mostrar a que ele veio, né? Por que ele tem um apelo tão grande no mercado. Aqui a gente tem um processador que vai rodar tudo da App Store, não precisa ficar preocupado. É um desempenho que na prática é superior ao que eu tenho aqui no Galaxy Tab S9. Por mais que o S9 seja um produto que competiria ali com o iPad Pro, né? Por características, assim, diferentes. Tem um modo DEX completo, ele tem um USB-C 3.0, tem tela de 120 Hz, 12 GB de RAM, 256 de armazenamento. Beleza, é um dispositivo que tem lá suas vantagens. Mas aqui a gente tem um sistema extremamente otimizado, tá? E um processador que é muito potente e eficiente. Então, por mais que essa versão aqui de 64 GB, você tenha que fazer considerações em relação ao que você vai manter em sistema operacional, gente, esse tablet aqui, ele roda tudo e vai rodar por muitos anos, né? Um desempenho por R$2.500, que foi o preço de aquisição dele, não existe nenhum dispositivo no mercado nacional que bata, tá bom? Então, desempenho, ele tira de letra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre sistema operacional e ecossistema. O ecossistema da Apple é muito bom, tá? Eu acho que hoje em dia a única empresa que chega perto é a Samsung, mas eu acho que uma Apple tem mais experiência. Ela tá com um pezinho ali na frente. Eu observei a sincronização, né? A configuração inicial desse iPad aqui. A dona dele vai utilizar junto com o iPhone 15. E foi muito tranquilo, né? Assim, o sistema realmente é otimizado. Você consegue sincronizar suas fotos, seus arquivos, suas contas. E tudo de forma muito tranquila, né? E transferência de arquivos. Tudo que a Samsung já faz via Quick Share, via Smart Switch. A Apple já faz há muito mais tempo. Então, eu sinto que existe uma fluidez maior nessa parte de ecossistema, tá? Não testei recursos como o Split View ainda, mas eu imagino que vai ser tranquilo aqui no iPadOS. E sobre câmeras, eu não quero estender muito, porque eu acho que câmera no iPad, gente, é pra tirar foto de slide e escanear documento, tá? Não é o foco. Ele entrega câmeras boas, suficiente pra videochamadas. Não espera muito. Além disso, não. Sobre bateria, o que eu tenho dito há algum tempo, bateria de tablet, via de regra, vai ser melhor que os notebooks pela mesma faixa de preço. Como esse processador é bem eficiente, aqui é uma bateria pra durar o dia todo. Se você fizer um uso aí normal, não é nada exagerado. Você ainda pode jogar por cerca de uma hora, duas horas. Ele entrega, sim, uma boa autonomia, tá? Facilmente você consegue um dia. Então, pra quem pensa em trabalhar ou estudar fora de casa, vai ficar tranquilo. Sobre conectividade acessório, esse iPad tá sendo utilizado com uma caneta da Apple. Essa aqui é a geração 1, com USB-C. A câmera não quer focar, mas enfim. Ela já vem com USB-C e é uma boa caneta, um pouco mais pesada do que a S-Pen da Samsung. Pra navegação na interface, pra pequenos textos, ela tem desempenhado muito bem. Pra quem for desenhar no dispositivo, eu não consigo passar uma experiência porque eu não desenho. Mas eu sei que por relatos, por ler, por ver outras pessoas que desenham comentando sobre, o iPadOS tem mais aplicativos pra artistas e a caneta tem uma implementação melhor. Não que a caneta da Samsung seja ruim, mas os aplicativos que já foram desenvolvidos historicamente, junto com a Apple Pencil, hoje entregam uma bagagem já de otimização superior em questão de níveis de pressão, a forma de você, os gestos, né, as configurações possíveis, os aplicativos conseguem, tem mais opções de personalização, né, então trabalha muito bem nesse aspecto. E as considerações finais, assim, sobre o iPad, ao meu ver, é uma excelente opção, tá, pra quem procura um tablet equilibrado entre custo e benefício. Se você for estudante e... ou precisa de um tablet aí pra trabalhar, acho que vale muito a pena considerar. Não é um tablet que inova muito, tá, acho que a Apple mantém uma receita de bolo há muitos anos, mas é uma receita de bolo que funciona, né, não é à toa que ano a ano ela segue sendo a líder no mercado e por uma margem considerável, tá. E aí, pessoal, comenta o que vocês acharam da escolha do iPad 10 por R$2,500 e da caneta por R$500, considerando os preços aqui no Brasil, né, daria pra pegar um S9 FE, mas tem que lembrar que a proprietária desse iPad vai utilizar junto com o iPhone 15, então sempre levar em consideração também o ecossistema, deixem suas opiniões aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal pra mais análises como essa. Até o próximo vídeo e valeu! Último recado, lembra aí, entra lá no grupo do WhatsApp, do Telegram e confere os links na descrição pra apoiar o canal. Até mais, tchau, tchau!